No set do DJ LM, ela joga a bunda pro bonde No set do LM, ela joga a bunda pro bonde Não corre, não corre Se corre o menor te pega e se fica, a LM corre E é set do LM, as cachorras se excita É set do LM, as piranhas se excita Bebe whisky, Red Bull, fuma maconha e se adora pica Bebe whisky, Red Bull, fuma maconha e se excita É set do LM, as cachorras se excita É set do LM, as piranhas se excita Bebe whisky, Red Bull, fuma maconha e se adora pica Bebe whisky, Red Bull, fuma maconha e se adora pica É set do LM LM tá tocando, de novo tocando Como de costume, ela quicando, quicando Senta de vaza o moça, primeiro vem aqui Bate, 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 o popô bebezinho Bate, 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 o popô bebezinho Bate, 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 bate LM deu o papo e ela fala que é bandida Que representa aqui na cama e penotiza E aí DJ LM, cê tá ligado como que faz né? É pau nessas tarada, é pau nessas Tu falou que era bandida agora vem com essas Senta, fica, rebola com a bunda e não para Senta, fica, descendo o caixota na vara Senta, fica, rebola com a bunda e não para Senta, fica Hoje elas vai brotar na minha, dum 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 Pois se mosca pega os suas amiguinhas, dum 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 Elas esculacha, ela representa É de ULM, lança mais uma pra ela Desce com a xereca, desce com a xereca Desce com a xereca, novinha de penna aberta Desce com a xereca, desce com a xereca Desce com a xereca